O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 E? O que é? O que é? O que é? O que é? o quê? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? 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 Qual a círculo? Eu falo, eu sou bapista. Ele diz, você é um fã que? Eu falo, não, porque? Bom, bapista não precisa ver televisão. E aqui me está estando estando. Estando, que tudo, o que o meu círculo sabe o meu círculo, é o que bapista não precisa ver televisão. Se ele diz, você é fã que o meu círculo, a gente não quer dizer, então, isso era um círculo. O que sabe o seu círculo? Círculo é um círculo, onde eles vão ver em Cristo. Nós agradecemos a Deus por essas círculoes e devemos ser assim. Círculo é um círculo, quem sabe o seu círculo. O que é um círculo, não é só a fé em Cristo, mas e a amor. É um círculo, não é um círculo. É um círculo, não é um círculo, não é um círculo. E um círculo. E aí, o cara diz, o cara diz, ele vai embora para comer. Nós, então, o cara diz, o cara diz, ele vai lá. Ele diz, eu comprovar minha машina, para dar a sua feria. E, por aí, ele vai lá sobre uma cria, um menudo, ele vai lá com a cria. Ele diz, ele não vai lá, ele não vai lá. Ele diz, ele vai lá, eu vou lá. Eu deixo o automóvel, desforço, desculpe, desculpe. Eu falo, não se preocupe, ele não está. Ele disse isso com um bohão. Ele colocou um bohão no lugar. E para nós, com o desculpe, com o transporte, com o transporte, com o produtores, devem ser especialmente a círculo. O que as pessoas gostam de um outro. é um abenço de todos os que são confiados, a amor ao todo o sétimo é uma desgraciação de a sua separação, a sua separação, é uma divisão do mundo. É uma espécie de uma社ão do mundo, quando escreveu assim, que me queria ser mais mais saudável. Não é verdade, eu queria Ele não gostou de fazer isso, porque a igreja é o lugar, onde os gréjnicos ensinam serão de ser um outro serão. Como foi fundado o Instituto Anônimo Alcogólico? O mundo se tornou um elemento de cristianismo, mas ele se tornou dois cristianos. Bíl Wilson e Bob Smith Bíl foi alcohólico Vosderse o bebê Polgoda não pôl E pôl em commandeira O meu sorveteu Ele chegou em goleira Zlou e estalou Molir não queria Bíblia não queria Ele disse Ele disse, ele disse, eu vou pôr Poi, eu vou pôr E ele disse, ele disse, que faltava Pôr-se, ele disse, ele disse Alcogolico, Bobo Smito, eles toda noite falaram por telefone. E a утra eles, com certeza, descobriu, que eles são tréssos, não pijam. E eles fundaram o nosso grupo anonimista, onde grachos ajudam a cada um dos outros, onde eles ajudam a cada um dos grãos. Claro, a criação, a criação, como quem disse, é a única organização que se derrubia de seus inimigos. Se alguém se derrubar, se derrubar, se derrubar, ele queriam se derrubar em nazidão, para que outros não fossem. E não se derrubar, que se derrubar é uma mera, quando alguém se derrubar em gré e não quer se derrubar. A se ele gré e não quer se derrubar, ele precisa ajudar. Porque a criação é só um lugar onde alguém tem um chance de aprender a sra. É uma sociedade onde viveu Deus. A criação é a sua телa, a sua plena, apoiando tudo. Deus viveu em criação e Ele diz, sabe, ребята, você é meu corpo. E o que é o corpo? É o corpo, o corpo é o que nós действamos. Eu, допустим, quero pitar, e aqui está um saco com água. Mas eu não posso, eu sinto e digo, quero pitar, eu vou pitar, eu vou pitar, não consigo. Não, não pode. O corpo действou. O corpo toma um saco e leva o saco com a boca. Oftentimes, Jesus diz, Ele diz, eu vou pitar. mas, mas isso é riscóvano действовать através de nós e todos os que há дети pequenos, o meu trono todos sabem como riscóvano daria-lhe para daria-lhe porquê-lhe tu lhes dizem, pôr-lhe, pôr-lhe pôr-lhe, pôr-lhe, pôr-lhe e-pôr-lhe, pôr-lhe, pôr-lhe pôr-lhe, 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 pôr-lhe E alguns perguntam, por que Deus está no risco? Por que Ele criou sua igreja? Por que a igreja é uma igreja? Por que a igreja é uma igreja? Por que a igreja é uma igreja uma igreja? A igreja é uma igreja. 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 E бросou, como se fossem mladençã. É estranho, se alguém se morreu em casa, e os vendedores do dom. E eles disseram, que é um bom homem. E eles colocaram no colo. E eles disseram, que agora, homem, é que você morreu. Não, Deus vai nos engajar com relação. Ele dá a nossa capacidade de crescer. para que Deus, que Deus, Jesus Cristo, Deus do Céu, amas dão dê-me do prémutência e descreveria a conhecimento do que ele. Nós devemos ele não conseguimos, mas nós não podemos fazer isso. A Deus diz, você pode, você pode, eu te dar essa privilégia, conhecimento do que você tem. O primeiro dar, que nos dê cristianos em esse mundo, muitos indesemem, é o direito de conversar com Deus. Na você, falar com você, conhecê-se, conhecê-se. Em todo o mundo do cristiano, não era praia. Não era praia, não era praia, não era praia, não era praia. Então, era praia, cada um dos quais отвечava por determinado atraso de humanidade. Era praia, 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 praia. Não era praia, não era praia. Mas ele era praia, não era praia. Ele era praia, não era praia. Estariam especiais umalchivar. Na verdade, já que o quebra, a crença, que o quebra, no boda, não era praia. E assim, na verdade, não era praia. Essa possibilidade A crêitinha Muita a absoluta Pered-se-se-se-se-se-se E perguntar Deus, que você Me ajuda, para que a carne Você cresce Para que isso é para os filosofos Então, é um nonsens E Paulo Moliza, para que Deus Englou-se-se-se-se-se Para que dá-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se E osso-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se o salão, o salão, o salão, o salão. O salão, o salão. O salão, o salão. 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 E a sua força, dê-me tudo para o que é preciso para a vida e a glória de Deus. E a nós, dizemos, que dê-me algo. Já tudo é dado. Eu vou ler o jornal da Gazeta de Mãe de William Harst. Ele colecionou произведения e peças, редкие, дорогие. E aí, um dia, ele coitou um artista das polotas, um artista, 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 um artista. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí? E aí, e aí, e aí? E aí, e aí? 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 O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor... Ele diz, você que é um homem, e de você não se pede. Claro que ele é muito naivante, quando ele está falando, eu posso ter um humilhante, ele naivante, mas na verdade, o desejo de que você não se pudesse salvar a pessoa, foi preso a Deus. Minha me assustou o seu destino, porque e Deus действou assim. Также, скажi im, живo я, говорит господа Бог, Не хочу смерти grешника, Но чтобы грешника обратился от пути своего, И жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших, Для чего умирать вам, дом Израильев? Бог много совершил, Для того, чтобы мы уверовали. Посмотрите, он воскресил Христа. Павел продолжает дальше мысль. Вот этой силой, По действию державной силы его, Вы стали верующими, E com essa força ele, ele virou a Cristo, se você não se tornou a tumbler, mas ele virou a muita coisa. Em que você dizia a sua força? Ele virou a Cristo, para que você acreditava. Grygoрий Bogaçov escreveu, que o dia velho, Jesus, o que o que ele se tornou, o dia ele, 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 dão a liberdade de Deus. E o dia que ele morreu de desgrado, ele morreu de pessoas, morreu e morreu de mortes. Vosso que Jesus fez, para destruir o ar. Dizia não entendia o que estava fazendo. Ele pensava que ele conseguiu o ex-prorocos em sua terra de morte. A Jesus, como Samson, quando ele era tão grande, Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deus voçariu Cristo Em este mundo De que as coisas são? Nós parecem, de que as coisas são Como dizem que Como dizem que Aracchev, como dizem que E o exigem que o exigem Gêneral Yermolov E dizem que Alexei Petrovich, Tive que precisamos Atirar artilharia Suntem, para que as loxas E as coisas são E a tua sede E a sua vida E o que Yermolov Ele respondeu, eu sei o seu siano, que a gente tem que viver em império. A gente tem que viver em império. Mas, na verdade, o Píso diz, que tudo depende apenas de Cristo. Tudo ocorre Ele. Tudo com o Ele. Tudo com o Ele. Deus fez tudo para o nosso salvamento. E o cabelo de sua cabeça não caiu. Nós passamos em Samara, nós dois anos já estivemos com bomeja, sem propriedade, mas não havia propriedade. E nós devemos ter o nosso primeiro filho. E, claro, a minha irmã não foi presidida, não foi presidida, não foi presidida. Ela chegou em deslizadas. E eu vou explicar, o que está acontecendo. Eu pedi-me, não sei, não sei, não sei, não sei. Então, eu entendi, eu abroio a chambermaia do general. Eu abroio a chambermaia do general. Eu falo ao local, eu abroio para-se. Saya pedi-me, que é o ex-credito do general? E aí, o boa memória, euergava para-se. Eu abroio a chambermaia do general, já estou aqui, um uso branco do greco, a ele entrou no lugar, ele dizia para-se. Eu bravo, eu acima, uma grande piedra em Sãoara. Mais 1000 pessoas Eu não conheço Eu ainda não conheço Eu ainda não conheço Mas ele me viu Eu ainda pensei Eu ainda não consegui Eu ainda não consegui Eu ainda não consegui Eu ainda não consegui Mas o que ele não consegui Mas o que ele está tudo Por causa de ele Ele me ligou Para quem precisar E eu pensei Tudo em sua mão Eu pensei Eu como se fico Eu passei por rua, e eu tenho uma duraça com a equipe de gesticulação ao longo do dia. Eu falo com sofrimento com sofrimento. Eu sempre falo com eles sempre, então. E como eu esticulo no jipo, como eu esticulo no jipo. E como eu estarei estarei. Eu me estarei no meu сознão, que agora, vocês viram que eles estão com automata. Eles me derramaram. E aí, em esse momento... No momento, eu não me lembro, eu não me lembro, eu não me lembro, eu não me lembro. A por esses acontecimentos. Na nestais, não me espuma, os anjos dos anjos, os que eu já viro em Bajor, em Mãe, em Bajor, em Bajor. Na nestais, o Senhor me vê. Porque tudo está em seu avó. Dionis e a Reapagite, no princípio dos textos e dos textos, que o Senhor tem uma hierarquia anjos. Não é sobre isso. diz? Aqui diz, diz diz, diz diz, que Jesus выше всех anelov, сильнее всех обстоятельств e krizis. Para que vocês уверовали, que Deus подарiu pra você como os seus governos. E ele como a sua palavra da igreja. É difícil conversar com o menadera do seu redor, se você com o seu amigo, tem general director de empresa. Porém? Porém? Porém, ele O que é o que é, e todos os que estão fazendo, como é preciso. E Paulo diz, olha, Jesus é mais do que você tem. Você está aqui, você tem que você, o que é o que é, o que é o que é, o que é o que é, o que é o que é. Ou o que é que é que você faz com você. Deus é o que é o que é. Deus é o que é. Obrigado a Ele por isso. E assim, agradecer a Deus, o que é que você fez para você. Obrigado a Deus por sua igreja, obrigado a Deus por sua possibilidade de crescer, obrigado a Deus por que fez tudo para que você saísse. E vai ser sua glória, e vai ser sua glória, e vai ser sua glória. Amém. Amém.